Itapetim é uma cidade que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos e como toda cidade que se desenvolve rápido, alguns problemas de segurança aparecem. Mas a Polícia Civil do município está trabalhando forte para coibir várias ações criminosas. Eu vou conversar agora com a Rosilene Moreira, que é delegada de Polícia Civil. O índice neste ano caiu bastante. É, a gente foi feito algumas operações aqui, Terra Firme, Bola da Vez, operação integrada na sexta-feira agora passada, onde a gente conseguiu tirar de circulação várias autores de crimes violentos, tanto de homicídios, como também do tráfico de drogas e de crimes contra o patrimônio. Então, isso vem nos dando uma segurança maior. É uma parceria muito grande com o Judiciário, com o Ministério Público, todos os delegados também muito parceiros e trabalhando com afim, com toda a Polícia Civil, investigadores, escrivães. E isso fez com que os nossos números, graças a Deus, diminuíssem. Em novembro, a gente não teve nenhum homicídio aqui na cidade de Tapetinga. E a cidade vem com esse trabalho, com essa integração, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, nesse combate que é um combate de outurno, né? Todo dia a gente vem combatendo, então conseguimos diminuir os índices aqui da violência. E atualmente, quais são as atuações mais frequentes da Polícia Civil? É, a gente vem fazendo algumas investigações, né? Todos, praticamente, a gente teve uma elucidação de 90% de todos os homicídios que teve na região durante o ano, né? Conseguimos prender vários autores, fizemos operações onde conseguimos também tirar de circulação esses autores de crimes e caminhamos para o presídio. Fizemos também combate, assalto a banco, onde conseguimos prender assaltantes. Então, tudo isso fez com que a cidade faltasse tranquilidade, né? A gente sabe que a cidade vai crescendo, tem expansão econômica, né? Então, atrai também muitas pessoas de fora para o comércio, para a cidade, mas a gente vem fazendo, assim, esse trabalho integrado. Então, o que faz a gente fortalecer o nosso trabalho de policiária é a integração com todos os poderes. E para os próximos anos, espera-se que esses crimes de menor potencial também diminuam. É, a gente criou aqui, implantou na coordenadoria o núcleo também de violência contra a mulher, né? A gente vem fazendo um trabalho em parceria com o município, tem um assistente social que vem fazendo esse atendimento aqui, Então, a gente também está querendo diminuir esses índices. Na quarta-feira, vamos toda a Polícia Civil, todos os integrantes da Vigência da Primeira Corpinha, são 13 cidades integrantes, vão estar todos os policiais vestidos com a camisa, que combater a violência contra a mulher também é coisa de homem. Então, a gente vem dando esse enfoque também, não só esses crimes grandes, como também os crimes pequenos. O que a gente quer mesmo é que a segurança volte a reinar na cidade. É isso que a gente quer e a gente conta com todos os policiais, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para com esse trabalho de integração, a gente diminuir esses índices. Obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Juracir Santana para o ESB Notícias.